Vamos mudar de assunto, como é que fica a logística das urnas eletrônicas e das sessões eleitorais, já que vamos ter aí um segundo turno, né, para a Presidente da República, e isso vai acontecer no dia 30 de outubro. Bom, é isso que a gente vai saber agora ao vivo com a nossa repórter Gorete Santos. Gorete Santos? Não, olha aí quem tá aí. Meu amigo Bartolomeu Almeida. Tava trocando seu nome aqui, achando que era Gorete que ia estar aí ao vivo pra falar comigo. Vamos lá, Bartolomeu, quais são as informações? Afinal, como que deve ser essa logística do segundo turno? Essas urnas, elas continuam nessas sessões de votação ou traz tudo pra cá e depois manda de novo? Como é que vai ser isso? Um bom dia pra você, Neyara. Bom dia para o telespectador que nos acompanha. Segundo turno, dia 30 de outubro. Quem vai levar essas informações, Neyara, é o Anderson Lima, secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral. está conosco. Anderson, bom dia pra você. Como é que fica a logística, então, para este segundo turno em relação às urnas que foram usadas no processo eleitoral do último domingo? Bom dia, bom dia a todos. Nós tivemos agora no último domingo a realização do primeiro turno. A gente foi bastante exitosa com a participação da população. Nesse momento, as urnas eletrônicas, elas se encontram nos cartórios eleitorais e vão permanecer lá até o segundo turno. Provavelmente, ali na segunda quinzena de outubro, essas urnas vão passar pelo processo de preparação para o segundo turno. Ela não é feita a nova carga, mas é indicado para ela quais foram os candidatos que passaram para o segundo turno. Então, nesse caso, na segunda quinzena de outubro, porque isso depende do cronograma de cada cartório eleitoral, de cada juiz eleitoral, ele vai definir a data para fazer a cerimônia pública e, com essa preparação para o segundo turno, ela fica apta a funcionar no dia 30 de outubro, que é quando haverá o segundo turno. Essas urnas serão utilizadas nos mesmos locais que foram utilizadas durante o primeiro turno? Sim, as urnas serão instaladas nos mesmos locais que foram utilizadas no primeiro turno e, além disso, o eleitor que, por alguma razão, não tenha votado no primeiro turno, tenha justificado ou tenha até o prazo, até 1º de dezembro, para justificar, o segundo turno é como se fosse uma nova eleição. Então, ele deve comparecer ao seu local de votação ou, na impossibilidade, também justificar apropriadamente. Há necessidade de substituição de alguma urna eleitoral por algum problema que ocorreu na eleição passada? As urnas que foram substituídas, a gente já fez durante o processo da própria eleição. Nós tivemos, esse ano, cerca de 50 urnas que foram substituídas no Estado. É um número dentro da expectativa, porque nós temos ao todo, foram utilizadas ao todo 8.963 urnas, aproximadamente 9.000 urnas eletrônicas. Nesse total, apenas 50 precisaram ser efetivamente substituídas. Então, nesse processo de preparação, elas não têm substituição. Elas continuam as mesmas urnas que terminaram a votação no primeiro turno, salvo se no dia da carga, no dia do teste da preparação para o segundo turno, houver alguma necessidade, é feita a contingência e, apropriadamente, preparada uma nova no lugar dela. Bom, isso em relação ao tempo de votação, foi de acordo com o previsto pelo TREA? A gente já esperava um tempo de votação maior pelo número de cargos que estão sendo votados. Aproximadamente, cada eleitor gastou entre 1 minuto e 40 segundos e 2 minutos para poder votar. Nós tínhamos grandes filas, nós formaram grandes filas em vários locais, nós tínhamos a expectativa que elas fossem um pouco menores em algumas regiões, mas nós tivemos sessões votando até aproximadamente 10 horas da noite, até mais do que isso em alguns locais do Piauí. Infelizmente, é natural desse processo, porque é um número muito grande de eleitores, mas a justiça eleitoral vai avaliar o que pode ser feito nas eleições futuras para que isso possa ser melhorado. Em relação à biometria, tudo ocorreu dentro da nova realidade? Tudo ocorreu dentro da normalidade. Nós tivemos, todos os eleitores do Piauí já tinham sido previamente cadastrados no recadastramento biomédico, todos usaram a biometria para identificar, apenas aqueles que o fizeram durante a pandemia, que não foi possível comparecer ao cartão eleitoral, esses foram liberados sem o uso da biometria, desde que devidamente identificado com o documento com foto. Novas, um novo formato de urnas, o novo formato foi inserido nesta eleição, novas urnas. Dá para fazer um comparativo com essas urnas que entraram agora no processo e as urnas que já vinham sendo usadas em processos anteriores? Nós tivemos uma grande alegria, porque a urna eletrônica nova não apresentou nenhum tipo de problema, não teve nenhuma substituição dessas urnas mais novas, que foi a 2020, modelo 2020. Então, para a gente, ela se comportou muito bem, equipamento robusto, e nessa primeira eleição dela saiu bastante, um sucesso bastante evidente nessa situação, porque nós não tivemos problemas maiores. Agora, ela tem uma sensibilidade maior quanto à energia elétrica. Então, quando tinha alguma variação, ela entrava no modo bateria, isso vai ser ajustado para as próximas eleições, a partir da análise que aconteceu agora no primeiro turno. Você falou de problemas mais ou menos de 50 urnas. Onde esses problemas ocorreram, de formas pontuais? Nós tivemos no interior Parnaíba, nós tivemos muitas substituições, cerca de 10 urnas foram substituídas em Parnaíba. Eram modelos mais antigos, eram problemas relacionados principalmente à bateria. No interior do estado, na região de São Raimundo, nós tivemos algumas substituições para lá também. Floriano, nós tivemos algumas. Então, assim, nas maiores cidades onde tem uma aglomeração maior, nós tivemos algum caso de substituição. E, geralmente, era relacionado a modelos anteriores das urnas. Nesses modelos novos, nós não tivemos nenhuma incidência. Muito obrigado. O Anderson Lima, secretário de Tecnologia, dá informação do TRE. Só lembrando, Neyar, que o eleitor que não votou no último domingo, ele pode votar normalmente na eleição do dia 30. Ele tem 60 dias para fazer a justificativa do voto. E a propaganda eleitoral já teve início ontem. A propaganda de rua, passeata, caminhada e comícios. A propaganda no rádio e na televisão tem início na próxima sexta-feira, dia 7. Volto com você, Neyar Apiero.